Bem-vindos ao canal, meu nome é Luísio e hoje eu vou falar sobre a obra A Pele, de Cúrcio Malaparte. Antes de falar sobre o livro, eu queria falar que o canal hoje está fazendo um ano, fazendo um ano que eu criei o canal, nem imaginava que continuaria fazendo esses vídeos tanto tempo assim. A partir de um momento, eu que imaginei fazer 70 vídeos em um ano, acabei fazendo mais, mas alguns desses vídeos foram descartados por vários motivos, alguns se perderam, alguns se perderam também, por questões tecnológicas aí, que, enfim, acabaram, esses vídeos acabaram por se perder. Falando sobre a questão do canal, falando sobre a questão da minha vida como leitor, eu falei num vídeo lá atrás que eu, pelas dificuldades que eu tinha, que eu encontrei para ler. Primeiro é o seguinte, eu aprendi a ler relativamente tarde, eu aprendi a ler por falta de nove anos de idade, mais ou menos, e isso eu vejo pelos meus filhos, enfim, a gente vê que é uma idade já bastante, já é uma idade bastante tardia para se aprender a ler. Então, assim, eu aprendi um pouco tarde. Outra dificuldade na leitura, existiram várias, mas uma delas foram restrições materiais bem severas. Então, assim, toda vez que a escolha é entre o pão e o livro, o livro sai muito desfavorecido nessa decisão. Não é impossível a escolha pelo livro, mas ele fica muito desfavorecido. Então, o meu trajeto de leitor, ele passou por esses obstáculos, alguns obstáculos. Outra coisa é o seguinte, eu fui criado numa realidade rural muito rústica, de pessoas boas, pessoas honestas, pessoas simples, pessoas dedicadas ao trabalho, mas pessoas que não reconheciam nenhuma importância no livro. Então, o livro era algo muito distante dessa realidade, algo muito separado desse universo mental. Então, assim, o livro era visto como algo completamente estranho e desnecessário. Isso também atrapalhou um pouco. Enfim, aí são coisas da vida e coisas superadas. A questão do canal. Eu moro numa pequena vila, uma vila muito charmosa, muito agradável, um clima muito agradável, uma região serrana. É um local, não é uma cidade, praticamente não tem leitores. Então, assim, eu não tenho com quem conversar sobre livros. Essa necessidade de conversar um pouco sobre livros, ela foi acentuada pela pandemia. Então, eu fiquei precisando falar um pouco sobre livros e aí veio conversar sobre livros mesmo. Veio a pandemia e eu criei o canal nesse embalo. Fiquei bem isolado. Como eu disse pra vocês, é uma vila, é uma vila numa região serrana, é uma vila bem distante das cidades grandes. Então, assim, a gente vive uma realidade aqui agradável, tranquila. É uma realidade bem diferente do resto do Brasil, em que não se tem grades nas janelas, ou pelo menos na maioria das janelas. A gente sai à rua com tranquilidade. Então, assim, é um pouco a parte de muitas características que o nosso Brasil tem. Eu lido com a produção de café, sou um pequeno produtor de café. Então, assim, convivo a maior parte do dia com pessoas excelentes, pessoas afeitas ao trabalho, mas são pessoas para quem o livro é algo completamente estranho, completamente superfluo, completamente desnecessário, completamente, assim, irreconhecível. Algo que eles não veem, não apenas a questão de apreciar a partir de um ponto de vista estético, mas como algo completamente inútil. Então, esse é o meu mundo. É um mundo bom, mas como tudo na vida, nada é perfeito. Então, faltam algumas coisas nesse mundo. E uma delas, no meu mundo, são pessoas para conversar sobre livros. Por isso, o canal foi muito impulsionado por isso. Então, assim, eu quero dar um esclarecimento, que eu falei um pouco, às vezes, eu falei um pouco, num momento lá atrás, do quanto a arte tem um poder de sedução muito grande, quando ela te fisga. E a leitura me fisgou. E todos esses obstáculos ficaram para trás, superados. E estou aqui lendo. Tem uma biblioteca muito grande, muito grande. São décadas já colecionando livros. Alguns livros se tornaram muito raros. Alguns livros que eu deixei de comprar e hoje eu me arrependo amargamente. Alguns que estiveram na minha mão edições interessantes, edições antigas, e eu perdi por desconhecer a época, por não ter, às vezes, também a quantia necessária. Às vezes, eu lamento muito por isso, mas a vida é assim, com perdas e ganhos e um saldo. Quando o saldo é positivo, a gente segue em frente. Bem, esse livro aqui, esse autor, é um autor muito interessante. Ele escreveu outras obras, ele tem outras obras publicadas no Brasil. Ele é um italiano, ele era fascista, ele se interessou muito, ele se apaixonou pelo fascismo. Depois se decepcionou, teve problemas com o fascismo, foi preso. Ele fez uma... Ele abandonou essas ideias políticas. Mas ele tem um ponto de observação sobre o fascismo, não só sobre o fascismo, mas sobre a Segunda Guerra Mundial, muito interessante. Porque ele foi correspondente de jornais italianos na frente oriental da invasão da Rússia. Então, assim, ele viu muitas coisas. As coisas mais pavorosas do século XX, ele viu. Ele assistiu, ele fez notas, escreveu uma outra obra, que eu pretendo falar aqui pra vocês sobre ela, falando disso que ele assistiu na frente oriental, a morte, a degradação. Essa parte aqui é quando ele já tinha, estava associado aos aliados invasores da Itália, aos americanos. Ele trata aqui, basicamente, da invasão da Itália, pra libertar a Itália dos alemães. Então, assim, a sensação de derrota, o espírito de derrota, de vergonha, de humilhação, é muito grande pra ele, para os italianos, por tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mudar de lado, a derrota, o fracasso gigantesco. Então, a gente tem tudo isso aqui, nessa obra. Ele vai narrar os primeiros dias da libertação da Itália pelas tropas aliadas, principalmente pelos americanos. Esse livro, A Pele, não se chamaria A Pele, se chamaria A Peste, mas o Camus lançou pouco tempo antes A Peste, então ele desistiu, trocou por A Pele. O livro, ele é extremamente erudito, assim como um italiano poderia ser. A cultura clássica está entranhada nele. As referências aqui, as ruas, as igrejas, as catedrais, os nomes das praças, tudo isso evoca as referências clássicas muito profundas, entranhadas na alma dele. O livro tem essa qualidade bastante poética, cheia de referências clássicas. Eu fico feliz quando estou lendo e reconheço algumas referências aqui, porque algumas referências são bem específicas. Quando ele fala do Bosque de Neme, por exemplo, do rei que morre no Bosque de Neme, é uma referência muito difícil de ser percebida. E ela recende a essa cultura clássica muito profunda que esse homem tem. Eu fico muito satisfeito, eu gosto muito dessa leitura. Acredito que nem todos venham a gostar, mas é uma leitura interessante. Ele narra, então, essa libertação, ele narra a degradação do povo italiano e do povo europeu causada pela Segunda Guerra Mundial. A fome, o desespero, o caos, a morte, a destruição. E a pele, tem até um capítulo específico sobre a pele. Ele fala aqui de um estandarte da pele, de um homem esmagado que fica reduzido apenas à pele. E ele diz o seguinte, ele faz um contraponto. Quando você luta pela alma, pela sua alma, é uma luta mais sagrada, mais edificada, mais solene. Quando você luta para salvar a própria pele, você está no limite da degradação. Você deixou de ser humano, praticamente. Você está lá, misturado aos animais mais baixos, ao comportamento mais baixo. Então, assim, esse contraponto aqui é interessante. Esse capítulo é muito interessante, o capítulo que se chama Pele. Outra coisa aqui é que o Vesúvio entrou em erupção durante a Segunda Guerra Mundial. Foi a última vez que ele entrou em erupção. Então, assim, no pleno caos das batalhas, toda a destruição, toda a morte, todo esse contexto, o vulcão ainda entra em erupção e destrói. Destrói com o deus da morte, um deus da guerra, um deus do caos aqui. Ele faz um pouco dessa analogia. Então, assim, a guerra, assim como o vulcão, são catástrofes imprevisíveis, incontroláveis. Uma vez que elas acontecem, o resultado é muito doloroso. Então, assim, é uma obra muito boa, muito interessante, uma leitura muito agradável. Uma leitura muito edificante até, porque ele faz essa, ele faz uma, ele coloca uma pergunta da condição humana. O que nós somos além de dor, desejo, fé, esperança, perdão, culpa? O que nós somos além disso? Há algo além disso? E ele tem, sim, um pontinho de esperança. Esse pontinho de esperança aparece um pouco no final do livro, no final da obra. E aqui, sabe, eu sempre coloco o meu ponto de vista como leitor. Ele parece dizer o seguinte, olha, as religiões foram acusadas, tradicionalmente de obscurantismo, de perseguições, de dores. Se imaginava que um mundo completamente livre das religiões, assentados numa ideologia secular, como foi o fascismo, como foi o comunismo, seria um mundo livre dos problemas, da crueldade. E isso foi um engano muito grande. E ele parece dizer o seguinte, o anúncio da morte de Deus no século XIX foi solene, foi dramático, foi colocado nas praças com vozes a partir de um ponto de vista elevado. Então, parecia até uma celebração. Talvez não fosse, mas parecia. Uma celebração, um lamento, mas ele apresentava uma certa dignidade. A morte de Deus parecia alçar o homem a uma nova condição. Era um anúncio. Aqui ele diz o seguinte, aqui ele parece mostrar o cadáver de Deus arrastado entre a lama, o sangue, os ossos, a carne. E diz, olha, olha o que se concretizou a partir disso. Olha o que esses regimes fizeram. Olha o quanto a humanidade pagou um preço elevado por isso. E assim, deixou uma cicatriz profunda, uma cicatriz profunda na Europa. Todo orgulho europeu foi destruído pela Segunda Guerra Mundial. Acredito que jamais vão esquecer o que aconteceu. A vergonha, a humilhação. Você se acreditar tão poderoso e ser socorrido por uma ex-colônia no outro lado do Atlântico. Então, assim, aqui tem muito disso. Ele escreve como se ele estivesse pintando, pintando porque ele vai descrevendo paisagens. Depois ele está descrevendo uma pintura clássica, que às vezes a gente reconhece, às vezes a gente não reconhece. E às vezes ele está pintando e descrevendo o caos. É como se, se fosse possível pintar o quadro através da prosa, seria esse livro, que eu recomendo. Acho muito interessante, uma leitura que eu gosto muito. E assim, tem outras obras dele que eu pretendo até falar aqui, que também são leituras muito interessantes. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.